Brasil em luto, acidente mata uma das maiores cantoras, estou até agora sem acreditar, uma das artistas mais queridas do Brasil acabou morrendo nesta quarta-feira, 4 de março. As informações foram confirmadas pelo portal de notícias G1. A morte teria ocorrido após um grave acidente doméstico. A estrela da música, que marcou os anos 1960, acabou sendo internada, mas não resistiu. Nas redes sociais, fãs de todo o Brasil ficaram perplexos com tamanha perda. Estou até agora sem acreditar, disse um deles ao comentar a notícia em uma página de notícias. A morte da cantora e acordeonista Adelaide Chioso aconteceu em hospital na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Ela ficou famosa, especialmente, graças a Witte Beijinho Doce. De acordo com o neto da cantora, após a queda, a profissional da música precisou passar por uma cirurgia. No entanto, após a operação, ela contraiu uma infecção urinária e pulmoral. Com os problemas somados e idade já avançada, ela não resistiu. A despedida de Adelaide Chioso será realizada no cemitério do Caju, no Rio, nesta quinta-feira, 5. Portuária do Rio. Segundo o neto dessa grande artista, o último show dela foi realizado há quase dois anos, em Niterói. O público conhece Beijinho Doce até de novelas. A canção era tema de Flora, personagem de Patrícia Pilar em A Favorita, da Globo. Veja abaixo uma foto da cantora, que faleceu nesta quarta-feira, deixando muitos fãs órfãos em todo o Brasil. Nas redes sociais, a morte da cantora causou perplexidade. Fui conhecer mais o trabalho dela por conta de A Favorita. Rapidamente, virei fã, disse um dos internautas que comentou o falecimento dessa grande artista.